Você vai sempre estar E o meu amor contigo vai seguir E o meu coração aonde quer te usar Você vai sempre estar Não deixe em mim tentar encontrar Que o nosso amor não vai durar Ele também Porfano de estímulo, vem chamar Até se parar, é preciso lutar Ele também E o meu coração Você vai sempre estar E o meu amor contigo vai seguir E o meu coração aonde quer Você vai sempre estar Aqui Para sempre Meu amor vai fugir Para sempre Você vai sempre deixar o ferro Você vai sempre estar Eu vou meu coração Mostra Eu vou E o teu coração Não deixe muito Eu não deixe muito Não deixe muito Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo